Se me perguntarem quem eu sou E se questionarem pra onde vou Eu direi Que eu vou pra ti Se me perguntarem onde estou E se questionarem como eu cheguei Eu direi Cheguei por ti Tua graça me alcançou E eu me perdi Mas você me encontrou Eu não mereci Mas você veio e me salvou Se quiserem ver Tua graça Aqui estou Aqui estou Oh, estou Aqui estou Oh, estou Foi quando Todos desacreditaram Você acreditou Foi quando eu Me vi sozinha Você nunca me abandonou Oh, estou Oh, estou Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou